É nóis que sabe trabalhar o flea da puta, tranquilidade é o astro, é o DJ Giovanni Mandelão, é o número 1 de São Paulo, porra O que que Duarte é DJ, é o ponto das putas de carteira, cidadã e tudo Esse é o Giovanni Mandelão, deixa, deixa vir Reca, reca não Ai toca, ai Joaquim, ai feia de DJ Giovanni, vai comer tua xerequinha Vem pro vale do coqueiro, puta, vem sem desespero, vem Vem pro vale do coqueiro, puta, vem sem desespero, vai Que hoje eu te taco no pelo, te como no pelo, te foda no pelo, te foda no pelo, te foda no pelo Te foda no pelo, te foda no pelo, te foda no pelo É o número 1 de São Paulo Calma amor, não me liga por favor, calma amor, não me liga por favor, comia, tu tá no coqueiro agora, sei onde eu tô Tom no baile do coqueiro, lacoste no peito, baseado aceso, puta, tom no baile do coqueiro, lacoste no peito, baseado aceso Hoje eu não quero saber, vou tacar na minha ex-memo Não quero, não quero saber, vou comer a minha ex-memo Não quero, não quero saber, vou tacar na minha ex-memo Vai trabalhar o filho da puta Tranquilidade é o Astro É o Jay Giovanni Mandelão É o número 1 de São Paulo Porra Vai trocar Vai trocar Vai trocar em A.F.O de K.Giovanni Vai comendo a xerequinha O que aqui do Astro é que te é Tranto das putas de Gaterra se vai gritar Vai comendo a xerequinha A.F.O de K.Giovanni